Bom dia Maratona, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo daqui do canal. Bom, por eu ter uma semana super 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 produtiva, normalmente graças a Deus todos os dias da minha vida são produtivas, principalmente os dias da semana, os dias laborais da semana, esqueci de passar, e hoje é quarta-feira e eu decidi partilhar com vocês, talvez seja interessante para vocês, talvez não, por isso é que não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar muitos likes, avaliando o vídeo para saber se curtem, se não, mas é basicamente isso, normalmente eu não tenho muito tempo a ficar a falar de manhã, porque eu tenho que ir trabalhar e hoje, eu antes de ir trabalhar vou ter que fazer uma transferência, a razão pela qual tenho que sair ainda mais cheio de casa, mas são agora 6 horas e 40, eu vou até o ATM e depois vou ficar esperando a táxi para ir, percebe isso? E é isso, eu vou mostrar tudinho, 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 que vai acontecer durante a minha semana, mas na verdade é só para vocês conhecerem a minha rotina e se puderem inspirem-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que aqui é de gravar, meu Deus, estou no serviço da família E isso não é nada E isso não é nada Se inscreva no canal. Então pessoal, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, eu não preciso que vocês me vejam também. Eu só queria atualizar que já fui ao banco, já fui levar uma encomenda, agora estou aí num outro banco. Ou seja, um dia está muito corrido, eu saí mais cheio do serviço e agora estou nessa correria toda, mas é basicamente isso. Nesse momento estou a sair do banco solo, agora vou para o banco pai, tal como eu disse, já fiz encomenda, só para vocês perceberem. Saí um bocadinho mais cheio do serviço, para fazer mesmo esse trajeto todo. Depois vou até com... vou por armazém, para quem não sabe eu vendo roupas, então vou ir comprar um balão de fardos. E é isso, para ver se consigo ir para o ginásio e depois para a escola, meu Deus. Não vou vos mentir, eu sou da tarde, família. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Então família, acabei de chegar Vocês não imaginam Mas eu super Dixo a rotina, é a minha rotina Nem sei se esse português existe Mas deixos completamente a minha rotina Os planos do dia de hoje foram Pura babais Mas como sempre Aditando que tudo é pelo propósito de Deus Não era pra ser O meu plano do dia de hoje Não sei se eu vos falei bem Mas era trabalhar Depois de trabalhar ir ao armazém Não, ir ao banco Levantar um dinheiro Depois ir ao outro banco, depositar Depois ir ao armazém Depois Do armazém eu ia treinar Tanto que eu até Fui para o armazém Já com roupa de treino Depois do treino eu vim pra casa Desse descanso um pouco Um pouco pra depois A noite ir pra universidade Mas foi completamente o contrário Saí do serviço Até aí ok Foi para a casa de uma jovem Que eu tinha que fazer entrega Consegui fazer a entrega Depois da casa dela Consegui ir pro banco Fazer o levantamento Até aí graças a Deus Na hora de fazer o depósito A senhora Aquela lúpena Super mal educada Super rabugenta Eu vi que já estava Atendendo as outras pessoas Pensei que pronto Como já lhe encontrei A se complicar Se calhar estressarão Mas quando chegou Na minha vez Fiquei tipo Ela fala comigo Sem educação Sem nada Mas é pá Anyway Não consegui fazer o depósito Mas o importante É que eu tinha o dinheiro na mão Saí dali Vim pra casa Troquei roupa bem rapidamente Já roupa de treino Com o objetivo de ir no armazém Depois vir pra aqui Deixar o balão E depois ir pro treino Mas no armazém As coisas estão super caras Não consegui comprar um balão De fardo Tive que ligar Para as minhas senhoras Que me fornecem Peça por peça Pra quem não sabe Isso chama-se Operar E é Também Eu comecei mesmo Operando Mas por causa do trabalho Não tinha muito tempo de operar Comecei a comprar balão Mas um dia Eu os conto bem Essa história Mas tive que ir a operar Então as coisas estão Muito, muito, muito caras Mas era só Pra não gastar dinheiro Desnecessariamente Eu tinha que investir Alguma coisa E eu já vendo roupas Pronto Só queria dar continuidade No meu negócio E aí Se eu consegui operar Eu acabei de chegar a casa Não como nada De manhã Só comi mesmo Aqueles dois pães Com ovo Na praça Comi na praça O bom é O bom é que eu já saí Com os pães Daqui de casa Comi na praça Atragi no sítio Eu sentei Na senhora Me mandou Pedei Com mim Porque eu estava Me senti muito fraca Eu acho que eu tenho Que fazer consulta Porque eu finalmente Tenho estado Com uma dor de cabeça Constante E aí Acabei de chegar a casa Eu entro às 17h30 Na universidade São 16h30 Vocês imaginam Tantos planos Eu não consegui treinar Não consegui Com o balão de fardo Mas Eu vou falar que é sorte Né Eu vou falar que é sorte Isso família Não sei se eu vou à escola Não me sinto bem Tô com a cabeça Doer muito Tô mesmo muito cansada Tô transpirando muito Tô com muita raiva Mas Super grata Porque Não me deu certo uma coisa Deu certo outra Então a vida é assim A vida é assim Mas é isso Hoje eu sou quarta Ainda tenho quinta Ainda tenho sexta E eu também treino No sábado de manhã Porque terça-feira Não treino É isso família Vou ver se consigo comer Tô muito cansada Bom dia Família Espero que esteja tudo bem com vocês Comigo está tudo ótimo Graças a Deus Mas eu usei essas falas No Insta Não aqui Mas enfim Já é dia seguinte E já tô a caminho De serviço Para que saiba Montem não fui À universidade Porque eu não estava Mesmo bem E eu não posso Exigir O facto de eu ter Aqui à universidade Não estando bem Consegui descansar E hoje Tô bem melhorzinha Tô a caminho De serviço Eu não costumo Passar nessa rua Mas enfim E é Tô com Estes sacos Porque tem As calças Que eu peguei Ontem Para as minhas Colegas Venem Para você compra E é isso Bom dia Princesa Dia Professora Então família Hoje é quarta-feira Quase que nem consegui Falar para vocês Já tô no serviço Ainda não termino O expediente Porque largo Às 12h30 Nesse momento Tô a preparar O reforço Que a atividade Que os meninos fazem No bolo da tarde E eles estão Na aula de inglês E hoje O plano era Sair daqui Para casa Trocar de roupa E ir para o ginásio Para depois Logo à noite Ir para a universidade Mas não sei Tudo nada errado Está a ver Como é que as coisas Vão acontecer Não sei se vai ser possível Porque a minha mãe Já me ligou Para dizer que a tia Não veio Provavelmente a Luísa Me espera Se calhar O almoço Me espera Epa É morrer Mas é isso Ok Eu vou fazer os possíveis De despachar tudo Para ver se consigo Fazer os possíveis De ver se consigo Terminar tudo Cedo Para ir para o ginásio E para ir para o universidade E é isso Não pode ter De despachar tudo E não te pedindo Família Já estou em casa Mas Tal como eu disse No serviço A tia da minha casa Não veio E o trabalho Fica todo para mim Nesse momento Acabei de chegar Troquei de roupa E agora Vou fazer o almoço Meu Deus Eu já não tenho Tantos dias Que Enfim Estou irritada Mas agora Vou fazer o almoço Depois de fazer o almoço Se terminar Cedo vou para o serviço Vou treinar E é Se terminar Cedo vou treinar Mas vou tentar despachar São agora 13 pontos Vou tentar despachar Pelo menos até as 14 Se terminar até as 14 Vai me dar tempo De treinar E é Só não vou descansar hoje Mas acontece Há muitos dias Que eu não descanso E está tudo bem Agora vou ouvir A minha musiquinha Enquanto cozino Yes Oi Oi Amor Fome Eu não Vamos lá. Então pessoal, eu já estou em casa, cheguei à gorinha, não tenho tempo para descansar, infelizmente ou felizmente, mas a sensação de fazer cumprido depois de três, dois dias sem treinar, hoje consegui treinar graças a Deus e tipo super feliz, agora vou me preparar para ir treinar. Agora vou me preparar para a universidade. Agora vou me preparar para a universidade. Agora vou me preparar para a universidade. Então pessoal, estou a sair agora do serviço. Estou a sair muito tarde porque tive dosificação e tive reunião e a reunião acabou por me roubar muito tempo. Mas o que é normal, como já vim prontíssima com a mochila e com o meu lanche, eu vou diretamente para o ginásio, já não vou para casa. ver se descanso, mas pronto. O importante é que a tia da minha casa já veio e para mim está tudo bem. Um cão quase que me mordia. Mas é isso, família. E aí, então, estou a caminho do ginásio. Vou agora chupar a taxa e o coração está batendo o boche. E aí, mas é a vida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Então família Acabei de chegar em casa E acho que vou ter que finalizar o vídeo por aqui Porque está a ficar Muito extenso E sim, eu já sei que vocês não gostam De assistir vídeos muito longos Mas tudo bem Eu estou feliz por ter gravado esse vídeo Juro É completamente a minha realidade Aqui não tem nada de Percebem né É realmente a minha realidade Realmente a minha realidade Enfim Então é basicamente isso que vocês acabaram de ver A minha rotina Eu gravei quarta, quinta e sexta Espero que tenham gostado de coração Inspirem-se muito Só para vocês verem que com 20 anos Podemos fazer tudo e mais alguma coisa Não se esqueçam de subscrever ao canal Deixam muitos likes Comentarem muito E principalmente partilharem Mas comentem mesmo Eu estou sempre a dizer Comentem Para a pessoa saber Se vocês gostam ou não Para que eu continue a fazer Mas tudo bem Eu faço com amor E sei que não vou parar por aqui Eu pretendo fazer Parte 1, parte 2, parte 3 Tipo Continuar a filmar a minha rotina Porque eu gosto de fazer isso Não é muito sobre vocês Quer dizer É sempre sobre vocês Mas é mais sobre mim Porque eu gosto de gravar a minha rotina Então é isso Vou parar por aqui Muitos beijos Amo-vos muito E obrigada a quem chegou até aqui E para quem chegou até aqui Comenta Conseguimos tudo Conseguimos tudo Então é isso Beijinhos E até já Tchau